E olha, boa notícia, no nosso litoral, Santa Catarina lidera a lista nacional de indicações ao selo Bandeira Azul, aquele que certifica a qualidade das nossas praias e marinas. Isabela Corrêa tá chegando, conta pra gente, são quantas indicadas, Isa? Bom dia pra você. Oi Marta, bom dia pra você, Lucas, a todos que nos acompanham. São 22 praias catarinenses certificadas com esse selo Bandeira Azul, que diz que a praia é própria pra banho e corresponde a todos os quesitos ambientais necessários pra estar recebendo banhistas e visitantes. E isso coloca o estado como o maior no número de bandeiras azuis de todo o país. Pra ter uma noção, das 49 praias que se candidataram a esse concurso, a esse selo tão importante, 22 estão aqui em Santa Catarina. Nós temos mais informações sobre isso, porque é um trabalho que vem sendo feito já há algum tempo aqui em Santa Catarina, pra manter esse padrão de qualidade quando o assunto é meio ambiente. E principalmente quando o assunto é turismo de verão. Dessas pessoas que buscam aqui o estado pra conhecer as praias lindas que estão aqui em Santa Catarina. Esse resultado foi divulgado na segunda-feira, ou seja, no dia de ontem, depois de um júri que foi feito na última quinta-feira, dia 13. Agora, o que vai acontecer? Essas praias serão recomendadas a um júri internacional que vai se reunir em setembro lá em Copenhague, na Dinamarca. Então, essas praias aqui do estado vão ser, seus nomes serão levados pra fora do país, pra serem debatidos e assim então conquistar ou não esse selo de forma internacional. Das 40, ali das 22 praias catarinenses que receberam esse selo, tem algumas novidades, tá? Porque nós temos um pouco a mais. Antes disso, só vou falar. São 17 praias que nós temos certificadas e 5 marinas que têm essa certificação necessária. E aqui do total, nós temos algumas novidades nesse ano, que são praias que até então não estavam nessa lista. Entre elas, nós temos a Praia Central, de Balneário Pissarras, a Praia das Cordas, em Governador Celso Ramos, além da Marina Vila Real, que fica em São Francisco do Sul. Então, essas são as novidades aqui no estado. Além daquelas que já são conhecidas, né? Por ter a sua qualidade pros banhistas e, além de tudo, serem muito belas. Então, é uma boa notícia pra quem curte o nosso estado e, principalmente, pra quem quer visitar aqui Santa Catarina. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.